Você é esquisitão, sabia? Que tipo de peças o senhor instalou em seu corpo, mestre? Eu não tenho peças. Mas, e essa armadura na cor de pele em sua cabeça? Ah, eu sou careca mesmo, e daí... Que estranho, meu mestre é assim tão jovem e já está tão careca. Por favor, me ensine o caminho pra me tornar forte como o senhor. Eu te imploro. Tão jovem. Com certeza vai me superar logo, logo. Sério mesmo, senhor? Malgo se aproximando rápido. Saudações, eu sou... Vai ter que pagar pelo meu teto. Mestre, deixe-os comigo. Não se estraga os tetos das pessoas. Existe porta pra quê? Por que você está, como dizem por aí, plantado? Muito bom, dragão subterrâneo. Mestre! Aí, o que está rolando? Não dá pra ver. Você está no caminho. Ei, cabeça de ovo. Que olhar de tonto é esse? Escuta! Eu vou cortar seus olhos com isso. O Rei Fera não deixa ninguém escapar fácil. Bom, chega de brincadeira, então. Escutem aqui. Esta vai ser a única chance de se desculpar. Ataque, Leão! Ataque, Leão! Ataque, Leão! Responda a pergunta. Ou então você será eliminado. Você que sabe. É melhor recuar agora e se agrupar! Oi, Yashu! Com seu nível de poder, você nunca derrotará o Rei Fera, o segundo mais poderoso. Você será destruído. Quer dizer esse cara aqui? Acredito que sim. Já olhou algum personagem de Dragon Ball e quis desenhar ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha? Você gostaria de aprender agora a desenhar personagem no estilo mangá? Ataque, Leão! Ataque, Leão!